Qual que é o grande eu sou, te fortaleceu, aleluia, glória a ele, aleluia, exaltado o seu teu nome pra sempre, Jesus, a ti é o urna, a mãe é o meu povo, aleluia, eu sou eu. Quem firma meu tem o controle do tempo, dou a ti essa mal vento e diga o mar, daqui você não vai passar, aleluia, sou eu que mando o céu derrubar a chuva, mando o dia e a terra e o ar, hoje em minhas mãos dou o poder, aleluia, sou eu. Olha aí, não quero ir mais, quem abre a porta, fecha a porta, abre a palma, fecha a palma, põe a palma, tira a palma, e faço esse sinal. Eu quanto importa quem sobra, tá vindo, sou eu que reta, lança o corpo usado, para o meu povo lindar. Eu penso na cordalha, e o povo não me queima, caminho sobre as águas, a palma, a calma tem pensado, e o forte furacão, com ventos e luzinas, que escuralhas e ao chão, com apenas um som, abriu o mar a pé, e faço voltar o tempo, sou Deus e tudo bem. O momento nessa guerra é pra vencer, eu acho que não há perfeita, aleluia, eu quanto e desvando, eu passo e desvando, e quando eu vencer, naquilo há que o todo nasce. Tenho os carros de fogo, sou Deus e o ligamento, acabo o coração e creio, estou te dizendo, estou passando, estou passando, aleluia, estou agindo, e forte trabalhando, abrindo portas, fechando copas. Estou descendo hoje, conto uma vitória, canta que eu faço, a hora que eu trabalho, faz a minha obra, me estimou o espaço, pode escutar comigo, e crer no que eu digo, sou Deus e o ligamento, eu sou fiel, ele é o verdadeiro amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, o teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, o teu livramento eu sou, a causa impossível eu sou, o que sou. E saberes do rei, também tiro do novo, é salvo, obrigado, dou honra a quem eu sou, se for preciso eu entro nesta guerra, algo que você tentou, este é o teu Deus, aleluia, não dá vista de buscar mais gente, só que ele tem pra te dar, aleluia, fica firme, aleluia, fica de frente até comigo, aleluia. Aleluia, eu tô do lado, eu passo e desvasto, e quando eu vencer da quebra o ar, me copo o laço, queito os ferros no fogo, sobre os divinamentos, acabo o coração inteiro, estou te dizendo, estou passando, olha e passando, aleluia. Estou batendo, estou batendo, me poste trabalhando, abrindo portas, fechando roupas, estou descendo hoje com tua brindola, tanta que eu faço, aleluia. Faz a minha obra e este mal desfaço Podes contar comigo e crer no que eu te digo Só Deus te livra, meu Deus não me é Sou teu amigo Na tua vida, na tua família No topo muro, o teu sustento Teu livramento Na causa impossível, eu só me sou Aleluia, este amereço bem Também tiro no trono, exalto o milhado Dona quem eu chamo Se for preciso, eu entro nesta guerra E provo que você tem o nome Se for preciso, eu entro nesta guerra E provo que você tem o nome Cadê o glória a Deus do povo de Deus? Cadê o glória a Deus do povo de Deus?